Vou passar pra você, Lindo. Passei. Ó. Ah, tá. Aqui embaixo, né? E agora? Deixa eu fazer os cachinhos. 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 Estou vendo o chat. 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 Uma coxinha Aí vocês vão ver Pela gostura dela Pela gostura da franja Que a cliente mandava pra vocês Porque as vezes é uma franjinha pequena Aí a gente bota só Um pouquinho de cabelo Formando uma franja Aí é uma coxinha Marcadinha, ó, marca ela todinha Essa cor aqui Que é clara, vai ficar meio Rui de vocês verem, ó Coloca aqui Vou colocar um pouquinho Passar um pouquinho de água aqui Só pra colar a massinha E vem aqui E puxa A lateralzinha dela Se for uma franjinha no meio Só fazer uma de cada lado Depois aqui, ó Antes de colocar a franjinha Passa de novo a estequinha aqui Pra ela passar um pouquinho Pra parte de cima Tá? Se vocês quiserem um topetezinho aqui, ó Só fazer Ó Levanta a massinha aqui Tá? Fizer um topete Pra dar um charmezinho Vai depender muito do modelo Que a cliente mandar Cuidado aqui Tem que passar a faquinha aqui, ó Pra poder ela unir aqui Porque quando ela secar Vai ficar aparecendo O couro cabeludo dela Ela não tem problema De queda de cabelo Essa noiva Ela tem bastante cabelo Tá? Marca direitinho Lembrando que os fios Dos nossos cabelos São bem fininhos Vocês vão fazer as caixinhas Vou botar aqui de lado Abrir a massa Eu faço assim, ó Eu pego, marco Marco todinha Devagarzinho, ó É pra cortar não, tá? É só pra marcar Os fios Tá? Ó Não dá pra ver direito Porque que dá qualidade Aí depois vocês vão cortar Fininho Ó E vão enrolar O cabelinho Fazendo os caixinhos Eu gosto de fazer E deixar Uns dez minutinhos Ele secar um pouquinho Pra ele não arriar Tá? Como a gente Não tem tempo aqui E se eu ligar o secador O ventilador Vai ficar Uma baruleira aqui Eu vou pegar os alfinetes E boto aqui, ó Mais ou menos na altura Que eu quero Que os caixinhos pare Vou fazer uma Uma barreira Vou espetar aqui A bunda dela Ó Vou fazer uma barreira aqui Tá? Que os caixinhos Vão parar aqui Aqui Eu passo cola Tá? Aqui, ó Eu passo cola Esse cabelo aqui Vocês podem fazer Os caixinhos E colocar aqui Como a gente vai fazer De uma noiva Que vocês vão ver Quase todos A base do penteado Das noivas São assim Depois você vai ver O que a noiva Tá pedindo A maioria delas São assim, ó A base É essa aqui Daqui Daqui vocês Vão ver O que a noiva quer Quando a gente vai fazer Um penteado Na pessoa A base é o que? Escovar o cabelo Bem escovado Tá? Rosângela Não sei se a razão Já tá aí De prova Que a gente faz isso A gente escova Toda o cabelo Preparar o cabelo Pra depois fazer o penteado É a mesma coisa Acho que a gente escovou O cabelo dela E amarrou pra trás Agora a gente vai montar Os cachinhos Tá? Ó Vai parar aqui, ó Às vezes um ou dois Eles descem Ó Aí a quantidade Aqui, ó Tá? Essa aqui Eu vou botar Eu vou deixar ela secando Assim Um pouquinho assim, ó Tá? Meio deitadinha Pra poder ela não arriar Os cachinhos dela Aqui atrás dela Eu vou colocar As garras As garras são tulipas Tem várias maneiras De você fazer a garras Mas eu vou usar aqui, ó É tulipa Tá? Que você compra Na loja de bijuteria Tem vários Vários modelinhos De tulipa Tá? Que você Vai utilizar Tá? Ó Vai cortar Cortar E abrir Pode fazer a coroa Pode fazer vários modelinhos Com ela A gente vai colar Vamos lá Como a mãe tá dando aula Não 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 O meu desenho Nem Nada de computador Ó Olha como Fica bonitinho O cabelo dela Dá um charmezinho Tá vendo? Esse aqui Vocês entenderam? Ah Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Vou deixar ela Ela aqui Assim de lado Pra dar o acabamento Ali no cabelo dela Eu faço assim Eu pego Pra assim Eu vi manchê Eu deixei aqui Separado E A Miss Lene Entendeu? Tá vendo? 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 Eu faço um cachinho Coloco aqui em cima Pra não ficar aparecendo Tá vendo? Aí depois do cabelo Depois a gente volta nele, tá? Enquanto eu vou deixar aqui Cortado aqui Pra poder secar mais um pouquinho Tirar aqui Agora a gente vai Pra essa aqui, ó Tá? Fica aí, meu filho Se as noivas com cabeção Pra trás Pesa Tanta noiva que eu escrevi aqui em cima O que a gente vai fazer no cabelo Tá vendo? No corpo Pra não confundir Porque uma vez E agora? Ah tá, esse aqui é o vermelho Esse aqui é o preto É, uma vez eu fiz a noiva O cabelo errado Troquei o penteado Eu tava fazendo também As quatro noivas assim Chegou na hora Eu troquei os penteados das noivas Olha Depois assim Eu fazendo janta Elas lá na saleta Secando, né? Deu um estal assim Eu fui olhar pra elas Falei Caraca Olha Que besteira Fiz besteira Ó Esse aqui é o chocolate Da Charamanil Que eu tingi Tá Ele tava por aqui Sumiu Tá Meus dedos Tão tudo cheio de cola Cola universal Que eu tava colando Mesma coisa, ó Faz a bolinha Abre Agora eu não posso Tô dando aula Tá com medo Não, mãe Tô dando aula Não Não, mãe Tô dando aula, mãe Não, mãe Tô dando aula, mãe Não, vou comer como, mãe? Agora não dá Tô rapidinho Não, mãe Agora não dá pra comer Não bebe Tá Só bebe Ó Faz a E vamos colocar Não, não é disco de vinil Não É Suporte de prato Formato de disco de vinil Eu compro Começa A marcar Eu boto tudo pro lado Jogo fora E vou botar no outro Não posso ver isso Aí isso aqui O Rian que gostou Aí ele comprou Sai Aí ele pediu pro papai comprar Aí eu fui e peguei pra mim Quando ele vem aqui Falei que você é meu, tá? Eu falei, tá Tô falando aqui Da minha mãe Ah, é Ah, porque ela vem aqui Ela Ela Faz lanche, né? Aí ela vem aqui Ela fala que eu não posso ficar com o som vazio Aí ela faz lanche E dá pra mim Faz vitamina Quando ela tá aqui Se não tiver cuidado Eu engordo Porque Toda hora ela Aí ela fez café Cafézinho com leite Ó E veio trazer pra mim Porque o médico falou Que eu só posso tomar café Chá fé Com leite desnatado, né? Eu fui pra ele assim Eu também Eu só gosto de chá fé Olha Essa aqui, ó Olha a boquinha dela, ó Olha aqui, ó Tá? Essa aqui ela vai tá levantadinha Beijando o noivo Eu fiz Quem que fez Deu esse peito? Foi a Da boquinha, ó Eu fiz minha boquinha, ó Pra quem botou o peito lá Que eu não lembro quem foi Olha Eu fiz a boquinha também, ó Eu e a Klau Né, Klau? Ai, Jesus Agora o marido, gente Ai, Dinara, né? Só um minutinho aqui O marido Oi Que hora? Ai, eu tô dando aula É uns 40 minutos, tá? É, umas meia hora É rapidinho Os cabelinhos, tá? Tá bom, amor Tá Daqui a pouco eu te pego Tchau, beijo Sim, senhor Tchau Ai, meu Deus do céu Busca aí no mercado, amor Mas espera Ó A gente fez a boquinha Peraí minha boquinha, Klau Você pegou minha boquinha? Eu botei a boquinha em algum lugar Tomei uma boca Ai, Jesus Depois a gente acha Faço outra Não Ah, mas quenta não Porque aqui Eu tenho um anjo Que ele some com as minhas coisas Ele pega Ai, como eu não dou confiança pra ele Porque é assim Antigamente eu Eu ficava procurando, procurando, procurando Igual maluca Ai, eu ficava chateada Que eu não tava achando Ai, agora que eu faço Eu não dou nem confiança pra ele Eu pego Deixo de lado Vou fazer outra coisa Ai, ele vai Bota no lugar Porque eu não dei confiança Esquentei minha cabeça Não, mas acho que eu vou Esquentar minha cabeça Some com as minhas coisas Uma vez eu fiz faxina aqui, né, Klau? Klau, calma Você vai achar Você vai achar Procurando uma tinta Procurando uma tinta E a tinta bem no potinho Olha pra minha cara Rindo da minha cara É, pronto, calma Ai, será que eu vou encontrar eles? Ai, mas eu tô com o marido aí Eu vou estar com o marido sem encontrar eles Não posso fazer nada, gente E nem se assaltada Eu tenho que ir sozinha no mercado Tá aí tudo bem Fiz que tem de marcar Ó Ai, quem der Sem contar Se é aquele assaltante Pensou? Nada, meu filho Do jeito que ele é Meio maluco Sabe? Ai, às vezes Eu tenho um sonho meio maluco Assim Antigamente eu sonhava muito com o artista, né? Aí Chegava pra ele Falei assim Ah, sonhei com o fulano Me beijando Me agarrando Às vezes eu sonhei com o Zezé Ele não gosta do Zezé de Camargo Aí eu falei assim Eu sonhei com o Zezé Ah, o Zezé me beijava Cantava no meu ouvido E ele Pô, mas logo o Zezé Não tem outro O que eu sonhar, não? Eu falei Não, cara Na hora só tinha ele, ué Ele cantando pra mim Sabe? Pra dizer que ele não sonha com A Paula Fernandes Que ele não sonha Que sonha o quê? Claro que sonha Não é? Mas ele não esquece a cabeça não Eu falo pra ele Ai, sonhei com o fulano Fulano me beijava tanto Aí ele, tadinha Você tá carente de beijos Eu falei A culpa é tua Ó, vamos fazer as tirinhas Qual que a gente ia fazer O cabelo com o trance Não era marrom? Ah, tá Então O que é essa? É isso É, meninas, quando a gente não consegue entrar, a gente faz outro cadastro, entendeu? Eu tenho dois Twitter, eu tenho dois Jus, eu tenho dois tudo. É, eu tenho dois filhos e um marido só, isso que é ruim, né? Tem dois Orkut, dois Face, entendeu? O marido só tem um, também que ele é Ricardo, Ricardão, Ricardinho. Ó, vamos... Vamos colocar o cabelinho. Eu fiz ele solto, que a gente vai fazer uma trança aqui, ó. Mesma coisa, eu faço as tirinhas. Tá? E deixo ela secar um pouquinho. Vai pesar essa cabeça. Ela vai pra trás. Ó. Essa massa aqui, ela tá mais molinha. Ela não é a Fox, que eu tava trabalhando com a Fox. Essa aqui, ela tá mais molinha, do que um resseca. Ó. Tá vendo? Aí você vai colocando a cola, a tirinha no cabelo dela. Tá vendo? Aquele rachaçalho, né? Ó. Uhum, uhum, uhum. Ó. Tá vendo? Ó, aqui, também, embaixo da orelhinha dela. Vamos ver quantos tem. Três. Seis. Nove. Doze. Vamos botar, vou botar, vou botar ela aqui, no mais pesadinho. Hum. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Aí, agora, a gente vai trançar. Deixa eu ver uma maneira aqui. Ó. 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 Vai pegar Seis fiozinhos. Tá dando pra ver, Cláudia? Ó. Seis fiozinhos. Daqui de cima. A gente vai trançar. Vai fazer uma tranças. Ó. E aqui, ó, você vai puxando um fiozinho. E vai trançando. Ó. E assim, adiante. Ó. Deixa eu ver que eu não tô conseguindo ver, que eu já virei por causa da luz. Ó. Vai puxando. Quem tem filho ali em casa, né? Que faz bastante tranças. Vai ficar claque. Ó. Ó. Deixa eu ver que essa aqui, ó. Aqui ficou floxa. Isso que é bom fazer, deixar um tempinho a massa secar. Tem que botar a outra foto. Peraí. Ai, você tá fazendo a minha mãe um escândalo. E aí? 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 Ó. Tá vendo? Pra vocês verem a trança? Aí aqui, como ela pode ficar solta Como vocês podem colocar Ela assim, ó Como uma trança embutida Tá? Vai depender do Modelo que a cliente faça pra vocês Se vocês quiserem uma trança do lado É a mesma coisa Vocês vão fazer isso aqui Vão pegar uma trancinha Coloca aqui na lateral E aqui vocês colocam o ranjozinho Aqui a gente vai colocar As florzinhas no cabelo dela Que agora tá usando muito florzinha De tecido, né? Agora a gente vai pegar as florzinhas De tecido Quem não tiver na região de vocês Vocês fazem de biscuit E cola aqui no cabelinho dela Olha 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 como ficou Primeiro pra entender direitinho Vocês Tem alguma dúvida? Não tem dúvida não, né? Ah, não Ah, não conta Ah, eu falei E agora acho que se foram É, tá gravado É, tá gravado Depois que vocês verem Na gravação Que eu falei Foram 12 Mas vai depender muito Entendeu? Não precisa Seguir os 12 não É Vai depender Do tamanho da cabeça Da sua cliente Essa aqui Essa aqui É Vou fazer dessa aqui, ó Que é bem parecido Com a da outra Ah, essa aqui eu vou fazer uma trancinha na lateral Mesmo sentido Vou mostrar pra vocês Essa aqui não Esse aqui é o cabelo dela A cliente Pra não impedir um cabelo preso Bem simples Esse cabelo aqui Nenhuma coisa Ó Essa aqui ela vai tá Ela vai tá com a mão na cintura E o noivo Tirando foto dela Ó Deixa eu botar mais um pouquinho De massa aqui A massa aqui da Da Foxy Ela Seca rapidinho Pra você fazer o penteado É boa que ela Ó É boa Deixei ele aqui mais grossinho, ó. Tá vendo? Ele aqui tá mais grossinho. Mais altozinho. Porque ela quer um cabelo simples. Mas aí ele vai... Pode fazer um cabelo simples, mas... Ó, vou marcar ele todinho. Meninas, curte lá a foto. Tá no meu perfil. Você que eu esqueci de colar a cabeça dela? Esqueci. Que maneiro. Vou depotar a frente, depois eu colo. Essa foto pra concorrer a clava botar lá as regras lá, como vai ser. Pra vocês concorrer o vídeo-aula da anatomia. E eu tô pensando, se vocês... Pra quem comprou a... Comprar a vídeo-aula, tô pensando em sortear como eu fiz com a maré. Sortear a sarcanja aqui, ó. Já tem uma encomenda dela. Mas tá daí como eu fiz da vídeo-aula, vou... Ó, o cabelinho dela. Tá? Vou fazer uns cachinhos. Uma coisa. Abre a massa. Abre a massa. falta do meu da minha música marca depois corta depois faz os babyliss de caixinha de caixinha e aí 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 ele tá bem no meu face bruno bruno ribeiro e aí 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 a e aí e aí Claro, a trança era essa aqui. Vamos fazer a trança dela de lado. Cadê a Miss Lene? Tá entendendo, Miss? Tá entendendo, E vocês estão fazendo combinadas. Vamos... Olha, eu vou ensinar vocês. Vamos fazer uma trança da lateral. Só que eu não vou poder botar a trança da lateral nela agora, porque eu tenho que colocar o braço. Porque essa aqui, ela tá puxando o noivo. Tá? Então, ainda tem que terminar os braços dela. Não vou botar... Ela tá com o bracinho aqui, ó. Vou botar depois a trança em cima do bracinho dela. Mas eu vou ensinar vocês... Que é quase o mesmo metro da outra. Ela também tem... Uma franja. A mesma coisa, a coxinha. Não gosto de usar a cola no cabelo... Da massa preta, não. Isso aqui... Ó. Ela vem aqui. Pra que depois que a massa seca... Aparece a cola todinha, ó. E vamos unir aqui. Ó. Tá, bota no perfil da cacau também. Vou botar... Tá, tá. Tá. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra ficar compartilhada a foto da brincadeira que a gente tá fazendo... Tá vendo? No meu perfil... E no perfil... Da clau. Tá. Pra página, né. Porque senão não dá pra compartilhar... É... No grupo. Que o grupo é fechado. Aproveita e passa o creme na mesa. Aproveita e passa o creme na meia de mãos. Faz uma coisa só. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos abrir a massa. Ó. Ó. E vamos tirar Vamos tirar uma estilha um pouquinho mais doce do que a outra Vamos tirar seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis tiras Vocês deixam secando assim uns dez minutinhos Cinco minutinhos embaixo do ventilador E aí fica mais fácil vocês trabalharem E agora vamos unir aqui, ó Vai ficar mais perna de aranha Vou colocar a primeira massacada Pra vocês verem melhor E aqui você vai fazer a trança, ó Ó, pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Ó Ó E aqui a gente vai medir aqui Vocês podem colocar diretamente daqui Ó Vocês podem colocar aqui em cima Como vocês podem colocar aqui na lateral, ó A trança dela Tá? Ela vai ficar aqui, ó A espessura da trança vai depender do cabelo Como vocês queiram, ó Vocês podem colocar aqui E daqui Puxa aqui pra cá, ó Tá? Ou também pode fazer assim Pode fazer ela de lado Ó Vai depender muito, ó Aqui, ó Como A criança pede Pra vocês Eu não vou poder botar a trança agora Vou botar ela aqui de lado Tá? Vou guardar ela Num potinho Porque eu vou ter que botar os bracinhos dela Aqui tá Aqui tá a bolinha da minha Da minha galinha que eu tô fazendo Vamos colocar ela aqui Deu pra entender aqui, né? E essa aqui É a última Depois eu vou colocar Elas lá Isso aqui eu usei Pra fazer esse vermelho aqui Eu usei Mata vermelha Tá? Mata vermelha da Foxy Mas pode ser qualquer massa vermelha Com o marrom Que eu tingi o cabelo marrom Pra quebrar um pouco do Do vermelho Do vermelho Ela foi um cabelo Vermelho fogo Meu marido Ele odeia cabelo vermelho Sabe? Aí uma vez Meu cabelo tava louro 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 Aí eu fui pintar meu cabelo Aí eu tinha um Vermelho púrpura Aqui Eu esqueci, né? Que não pode Botar vermelho Em cima do cabelo Louro Porque o cabelo louro Tá sem pigmentação Vai ficar O cabelo cobre Não vermelho Ó Isso aqui a gente não marca, né? A gente vai Isso aqui Isso aqui é É a base do cabelo Aí eu fiz Taquei o vermelho Quente, quente Que eu ia Deixar ele com raiva, né? Aí meu cabelo Vai estar Vermelho Púrpura Vermelhão Aí meu cabelo Ficou cobre Cheguei na sala Aí o Bruno O Bruno Até era pequeno Falou assim Ih Pintou o cabelo Mudou a cor Eu falei Não Eu botei uma tinta E saiu essa cor horrorosa Aí ele ficou Me olhando No marido Ficou me olhando Só que ele pensou Que eu tinha colocado A cor errada No cabelo, né? Eu não queria vermelho Mas eu botei vermelho mesmo Falei, viu? Fui botar raiva nele Acabou eu Ficando com raiva Ó Ó O cabelinho Que a Cláudia ensinou Faz o rolinho Né? Passa no pente Cabelo baiano, né Cláudia? Falou? E vamos fazer os cachinhos Ah, eu tô Ah, eu tô Ah, eu tô É Esse aqui É pra quem não Tá esperando o marido Em casa É, no mercado Sabe? Ah, você gosta Da Rio 20 Aqui, minha filha Tá um Tá um horror Aí, na ilha Aqui, tá Horrível Porque Eles saem daqui Pega o aeroporto, né? Então, na saída Da ilha Tanto militar Na rua A linha vermelha Ontem eu fui na caçula De São Cristóvão A linha vermelha Tinha tanto Tanta polícia Imagina Quando for a copa Gente, eu tomei café Com leite Me deu um calor Eu sei que parece Um parafuso Tá um Tá um Uhum 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 Isso aqui é uma terapia, sabia? Estou estressado para fazer esse cabelo aqui. Ele no vídeo está bem vermelho, né? Agora estou vendo ali, mas ele não está vermelho assim não. Ele está mais fechado. Podia ter pedido minha mãe para fazer isso. Mas tadinha, ela já está fazendo a rede para mim de crochê. Vamos colando aqui que a gente vai sabendo aqui quantos que a gente vai precisar. Vamos lá. 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 Será que não vai ficar bonitinha com esse cabelo? Vai ficar uma coisinha fofa. Será que tá ficando uma coisinha fofa? É, a cacau fez ela lourinha, né? Tá aquela menina da novela, da novela que acabou agora, das oito. Ela viu os acontecimentos com aquela vidente, sei lá o que ela era. Depois ela cortou o cabelo. Depois ela tirou, né? Aquelas embilhas do cabelo dela. Ai, marido. Oi. Tô em casa, já tô indo já. Tá? Tá, tá bom. Beijo. É bom, né? Fazer o marido esperar, né? Ai, como tô bandida. A gente faz a gente esperar. Pode ser. Como é que eu ia em São Gonçalo? Mas não vou mais, vou lá no sábado. Vamos ver como está aqui. Vamos ver como está aqui. Aí, vamos colando. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? o cabelo vocês aqui eu vou fazer assim para não ficar a zimbira não sei se você tem algum lugar que está precisando colar uma linha ai eu amei o cabelinho dela o que vocês acharam gostaram? se não gostaram a gente arranca e faz de novo eu botei o cabelinho dela assim para trás eu não deixei ele soltinho não botei aqui vocês já estão na aula da claude o cabelo lourinho a primeira que a gente fez vocês estão lembrados? já posso tirar os alfinetes vocês podem deixar essa cor depois vocês podem pegar metal color dourado tá? e passar no cabelinho dela vai ficar igual o cabelinho assim com reflexo vocês podem passar uns fios, outros não vai ficar assim igual da anjinha o cabelo da anjinha é douradinho o cabelo dela essa é a anjinha você meio que é anjinha é cupida ó aqui ta as noizinhas ó vou colocar os bracinhos delas delas e oi a cabeça pesa ó depois eu ponho lá a turma toda tá não a de trança do lado eu tirei a trança dela porque dessa aqui vou botar a nossa trança vai ser essa aqui eu vou botar depois a trança para o braço dela e essa aqui é aquela que a gente fez com a trança mais tarde eu coloco a foto dela, deixa eu lá buscar o marido no mercado e quando eu voltar eu coloco o bracinho dela, tiro a foto e coloco lá no face para vocês verem espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida é só perguntar e vamos lá no perfil meu e da Klaus e ver lá a brincadeira que a gente vai fazer com vocês tá bom? beijo meninas, fica com Deus depois eu vou botar a foto lá pra galinha que é a aulinha sexta-feira é lembrar assim oi? tá, mas não, eu vou tirar foto dela tá? beijinho fica com Deus até sexta-feira e não esquece de visitar o perfil meu e da Klaus pra poder ver a brincadeira lá tchau